Música 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 Amigos do Peladranete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mandar todo mundo tomar no cu Meus amigos É que alegria Eu toquei com ele, Vitinho da Tragédia Tudo bom, Vivi? Finalmente, apropriado, né? Realmente, agora é isso Tragédia, não tem mais alegria Quem tá aqui também, Maidana? Tudo bom, Maidana? Tudo bom, nada Nada bom Melhor adotar o novo nome que é o Putinho da Comédia Gosto demais Hashtag Putinho da Comédia Depois do Fetinho já temos o Putinho da Comédia E aí fica a imaginação aí do ouvinte, né? Qual putinho estamos falando? Ouvinte pornô Entra em contato Canta, cantabelo, Vitinho da Comédia Nossa, aí essa feat aí Nossa, ele é bonito É o encontro do Peladinha, né? Dos Peladinhos Dos Peladinhos Olha aí, olha aí Canta, cantabelo, Vitinho da Tragédia Nada bom, né, Gabu? Mas assim, a gente segue a vida Não é... Eu torço pro Vasco, né? Tem esse detalhe também Então assim, fiquei triste no sábado, fiquei... Domingo já tava bem Mano, derrota Você era a única pessoa que tava preparada pra isso É, porra Não, o final da Série B te preparou pra esse momento Boa Pois é, é que no final da Série B o Vasco subiu, né? No Brasil não deu certo Então é isso aí, vambora Vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Preferia não falar, mas vamos É, também Então vamos, meus adeus Gente, ó, redes sociais tem link na descrição Tem Vite Catar todo dia no feed do Nerdcast Vai lá ouvir, você já sabe É, Brasil do Vigor Vou começar a falar de Copa do Mundo aqui Não quero perder tempo Brasil! Ó, vou comentar hoje as quartas de final, né? Começar falando sobre ele Croácia 1, Brasil 1 Jogo de 9 de dezembro, meio-dia Nos pênaltis deu os cara 4x2 com Rodrigo Marquinhos Rodrigo, aliás, né? Nosso querido Raio É... Perdendo suas cobranças E acabou o sonho do Hexa no Catar E esse é o assunto do programa de hoje, praticamente Vocês devem imaginar, né? Que é o assunto principal Foi um dos piores jogos de arbitragem que eu vi na minha vida Acho que... É, foi mesmo O Brasil foi incompetente na mesma proporção que foi roubado É, e é bizarro toda essa áurea que teve nesse jogo, né? Porque além do Brasil jogar mal, tudo ao redor deu errado Inclusive o juiz Não, principalmente o juiz É, mas é aquilo também Que muita gente reclamando do pênalti Muita gente reclamando dos pênaltis no final Que o Neymar não bateu O Brasil não tinha que ter chegado nessa situação em nenhum caso Mesmo com o juiz roubando Se começasse 3x0 pra Croácia O Brasil tinha que ter obrigação de ganhar Isso, mano, é isso aí, Maidana Assim, eu tô citando isso Pra não dizerem que a gente não citou Ah, mas pô Foi roubado, gente Concordo Só que o Brasil tem que ganhar Com o juiz roubando ativamente pra Croácia O juiz anulando o gol legal do Brasil O Brasil tem que ganhar, gente O time que o Brasil tem E a Copa Meca e Trefe que a Croácia faz Que é uma Copa vagabunda que a Croácia faz Não é uma Copa boa De frente de 18, que fez uma Copa legal e tal Esse ano a Croácia tem 4 empates É uma vitória, gente Porra A Copa de Marrocos tá melhor que a da Croácia Bem melhor Bem melhor, mano É, e a Croácia, na real Só ganhou do Brasil no mental, né Na bola mesmo Nem no jogo eles não jogaram mais Porque a gente Eles ganharam no psicológico A gente jogou menos A gente jogou muito A gente jogou menos do que Cara, se o Brasil entrasse com a seriedade Que entrou contra a Coreia Não tinha jeito, cara Pô, a gente tinha que encontrar o gol A primeiro tempo, cara Eu não entendi uma coisa Eu queria perguntar pra vocês Porque a primeiro tempo, cara Todas as melhores jogadas do Brasil Foram pela esquerda com o Vini Júnior Todas Sim E o Brasil não tocava a bola lá, cara Ficava tentando fazer jogada pela direita Pelo meio E não só Eu acho que isso é um problema do Tite O Tite não vê o Vini Júnior Como o jogador que o Vini Júnior é Porque o Vini Júnior tinha que ser O segundo melhor jogador do time Tipo, se a bola não vai pro Neymar Ela tem que ir pro Vinícius E é isso? Sim Eu acho que é isso aí Isso aí O Tite não confia no Vini Júnior Pra ser esse cara que Tem tanta responsa quanto o Neymar Cara, tanto não confia Que eu acho que Depois da Copa Eu acho que o Tite cedeu a pressão popular Porque pra ele o titular da esquerda Tinha que ser o Paquetá Na cabeça dele Ele não confia no Vini Ele queria que o Vini jogasse como o Paquetá E não o contrário Pô, é É muito ruim isso, cara Você subaproveitar Inclusive sendo o cara que Cinco dos sete gols De bola rolando no Brasil Passaram pelo pé dele Do Vini Na Copa Caramba, a gente fez oito gols Um de pênalti Sete de bola rolando Um deles jogou o laço do Neymar Com a tabela com o Paquetá Aí contra a Croácia Os outros Quase todos tiveram o Vini Participando É bizarro É, e tem até uma Uma questão estatística, né Porque o Real Madrid jogou Contra o Celtics Recentemente O Juranovic Que é o lateral direito da Croácia É o lateral do Celtics Cara, contra o Celtics Destruiu com ele O Celtics, tá O Real Madrid não jogou basquete Contra o time de Boston Ah, é, né Eu confundi É Falar rápido É o Celtics Sem o plural E o Juranovic É lateral do Celtics E nesse jogo O Vinícius Destruiu com o Juranovic O Real e Celtics Fez muita jogada Nesse jogo dele Esse Juranovic É muito rápido Mas ele não é técnico Como qualquer um do Brasil Claro, é assim Então é tipo Ele dava uma arrancada Bizarro O quanto esse cara é rápido É bizarro Mas o espaço Que ele aproveitava Ele também deixava pra trás, cara Esse é o ponto A hora que ele largava Ficava o espaço E quando explorou Cara, o primeiro tempo Só teve o lance pelo Vini O lance que ele corta pro meio E chuta Cara, ele fez várias jogadas boas No primeiro tempo É... E o Brasil não conseguiu abrir o placar Assim, a gente pode falar Que o Livácovic pegou pra caralho? Pode Pegou mesmo Fez milagre O chute do Neymar Nos dois que o Richardson Deu pra ele Fez milagre Cara, nada justifica Nada justifica Nada justifica Nada justifica Mano, várias finalizações No meio do gol O Brasil finalizou mal também Um jogo ruim do Brasil Muito ruim De finalização Abaixo do que a gente esperava Mas criou pra caralho E merecia a vitória Mesmo assim Esse que é o gosto mais amargo Na boca Ainda assim O jogo é... O resultado é muito injusto A Corsa deu um chute pro gol No jogo inteiro Então... E é bizarro Porque é abaixo do que a gente esperava Eu ainda acho que é melhor Do que a maioria das seleções Pra gente pegar O que a Inglaterra fez Em termos de vexame E o que a Espanha fez É um vexame muito maior Do que o Brasil Muito maior A Inglaterra jogou melhor Que a Fran A gente vai falar mais pra mim Mas enfim Eu acho que em termos de vexame Não é tanto que a gente foi melhor No jogo e tal É um lance Ah, mas é um time bem pior, né? Perder pra França Sossegado O que eu acho absurdo Discordo de você, Vitinho Acho que o vexame Não, mas o que eu acho absurdo No termos dessa parte do vexame aí É o Tite Tomar um mal tático Do técnico da Croácia Foi isso que aconteceu no jogo O que eu acho que é triste É vacilo geral Bug coletivo do time Faltando 3 minutos Pra pito final Ou seja, num momento Que exigia maior atenção Uma desatenção infantil, cara Mas dando a sensação Que o Bade Ele sempre ficou bem pra mim Parecia gol de bug Do FIFA, dos bots, cara É verdade Nada tava funcionando Handicap No Brasil tomou um gol De handicap Na vida real O FIFA é realista Mas eu também não Mas eu também não concordo Com a galera falando assim Que era só segurar, gente 3 minutos Não era segurar Gente, era só amassar E ganhar É Morra, cara Era só jogar direito Mas Maidana A gente elogiou, Maidana O time do Tite Ele é conhecido Pela solidez, cara Enquanto o ataque Tá pensando em perder a bola Ou seja, em finalizar A defesa tá pensando Em recuperar a bola E nesse lance Essa parada de recuperar Não existiu, cara A defesa do Brasil Avançou como se todo mundo Quisesse fazer o gol Cara, mas A questão é que a Croácia Ela não tem jogadores De fazer gol De chutar De definir Não tem Jogadores pra isso Mas eles tem meio campo O gol teve desvio no Marquinhos Se não desviasse O Alisson pegava A bola é no meio do gol Os caras não são Eles não são tão talentosos Quanto a gente, por exemplo Mas eles tem meio campo O meio campo deles é foda A gente tem que admitir isso aqui É muito bom E os caras ganharam da gente Sim, mas eles ganharam da gente No meio campo Por quê? Porque o Tite A gente falou isso aqui No Pelado várias vezes A grande vantagem da seleção É a seleção de todas Que tem mais opções Tem três, quatro formações Diferentes e tal E o Tite na Copa inteira Até quando ele jogou Com o time reserva Ele usou a mesma formação Toda substituição Era sai o vinho Entre o Rodrigo Pra fazer a mesma coisa É isso Sai o vinho Entre o cara Tá ligado? Isso não dá Assim, o Tite Ele se limitou A ser um cara Totalmente previsível Na Copa do Mundo Sendo que ele Não foi nos amistosos E na eliminatória Então assim Pra mim a culpa é do Tite Porque o Tite Nas duas Copas Sentiu o peso da Copa Ele não conseguiu Ele sentiu a pressão da Copa Foi irreconhecível Irreconhecível Mano, nós aqui defendemos o Tite O tempo todo Eu acho que o Tite É o melhor que a gente tem O melhor treinador, etc Mas ele peidou Ele sentiu a Copa Peidou mesmo, cara Tem que falar Ele poderia ter variado Pô, o Brasil precisava de um gol Mano, por que ele tirou O Vini Jr e o Richard? Os dois Os caras mais envolvidos em gols Na Copa inteira Por que ele tirou os dois? Eles falam Por que ele deixou o Paquetá Que não acertava um passe? E acabou acertando pro Neymar No fim? Não certo Mas pelo amor de Deus Eu concordo, mas não justifica Porque o lance é Era o momento dele Do Tite abusar Tira o Paquetá E bota o Pedro Joga com dois sem travante E ia pra loucura Pro tudo ou nada, pô Que ele, não sei se ele precisava abusar Nesse sentido Mas por exemplo Depois que fez o gol Tudo bem, ele tirou o Paquetá Mas ele tinha mais uma substituição Que ele não fez, né? Que ele morreu com essa substituição E ele não mudou a formação Por que que na hora de fechar o time Ele não tirou um atacante Que fosse o Rodrigo E colocasse o Fabinho Pra fechar mais ainda o meio campo Tá ligado? Pra ter mais um jogador Por que que ele continua jogando Com cinco caras no ataque Tá ligado? Pra sempre O que que é isso, cara? É, então A impressão que dá É que ele travou Congelou O Tite Ele parecia que ele tava pensando Que tá treinando o Corinthians de novo Porque beleza Eu entendo Ele usar esse tipo de De estratégia, né? No Corinthians O Tite entrou pra segurar, cara Foi isso que aconteceu Ele começou a tentar segurar o resultado E os jogadores não tem perfil de segurar Porque a galera Não tem A formação dele não era pra isso É o que o Vitinho tá falando Ele achava que segurar o resultado Era botar o Fred É Botei o Fred e acabou Segurei o resultado Porque porra é essa É isso que o Vitinho tá falando, cara Se você bota um cara com característica De segurar jogo como o Fabinho O Fabinho, beleza Mas porra É, não Eu acho que talvez ele precisasse botar o Fred E o Fabinho Isso Entendeu? Às vezes ele tinha que botar o Fosso, cara Se ele quisesse garantir um 1x0 contra a Croácia Que pra mim já é um vexame 1x0 contra a Croácia Já é um vexame Beleza, então Tira o Neymar e bota o Fabinho É, não O Neymar é Mas assim Eu acho que ele pecou nisso, sabe? De não mudar o time Não dá pra tirar o Neymar Não dá pra tirar o Neymar Eu tô falando É realmente exagero Eu acho que ele tinha que tirar O Rodrigo ou o Pedro Mesmo que entrou no segundo O Danilo tá mancando em campo, cara O Brasil tinha mais uma substituição E se o Danilo tivesse bem Se ele tivesse tirado o Danilo Pra colocar o Bremer, por exemplo Talvez o Bremer não tivesse voltar no lance Ou o Fabinho Ele conseguisse voltar naquele lance E recuperar a bola, sabe? Ou travar o chute Porque o Danilo Ele não aguentava estar em campo mais, cara Ele tava até o final Muito tempo no sacrifício, cara Muito tempo A prorrogação inteira ele jogou no seu negócio Não, não foi É, a prorrogação inteira, cara Cara, enfim Meu ponto é Eu não acho que é um vexame maior que o 7x1 Longe disso O que me deixa triste é saber que Cara, era o jogo mais fácil pra gente Sim Eu acho que não é um vexame maior que o 7x1 É uma decepção maior que o 7x1 Isso Que o 7x1 A gente não tinha tanta expectativa no time A gente não esperava tanto E a gente não perdeu pra Croácia Era o time do Dunga Era o time sem Neymar Era o time do Dunga não Era o time do Filipão e do Parreira Isso, era o time do Filipão Sem Neymar Sem Thiago Silva Era o time que tava tentando se encaixar Mas eu digo, era a base do Dunga, né? Era a base que o Dunga Era a base do Mano, né? É a mesma coisa Nossa A gente tá discutindo É a mesma pessoa Não é não Pelo amor de Deus É igual Não é não É verdade Acho que a gente fecha nisso, né? O culpado é o Tite No fim das contas É isso É isso Derrota nas duas Copas do Mundo Hoje dá pra analisar que Cara, Tite Obrigado pelos serviços prestados, mano Você construiu uma seleção muito sólida Mas na hora H CPI dá na farofa, Tite Porra, não tem o que falar Cara, e a real é essa A gente precisa do Abel Ferreira E não dá pra apostar em técnico brasileiro mais Cara, pro lugar do Tite Pro lugar do Tite, estamos cotando quem? Dorival Júnior Acho que é o mais cotado Por ser brasileiro Por ser SBF Por estar sem emprego É o mais cotado Fernando Diniz Tá rolando lobby por ele Meu Deus do céu Não Pelo amor de Deus É maluquice, gente É maluquice colocar um cara Que nunca ganhou nada O cara nunca ganhou nada Porra, só um Paulistão, porra Paulistão pelo Audax E o Mano Menezes Ai, meu Deus Gente, peraí, peraí Deixa eu falar um negócio do Mano Menezes, tá? Deixa eu falar um negócio aqui Deixa eu ser advogado dele Não, deixa eu ser advogado dele Peraí, peraí, peraí O Mano Menezes fez uma temporada Muito boa pela Internacional Muito boa Sim Conseguiu um segundo lugar Com um time meia boca Não é um time maravilhoso E o Mano foi, pra mim Injustiçado na seleção No melhor ano No melhor momento dele Em 2012 Cortaram ele Verdade Então assim Eu acho que até por uma reparação histórica Eu não ficaria triste Com o Mano na seleção É minha primeira escolha? Não É minha quinta escolha? Não Mas, cara Não, é que assim Eu acho que seria tudo bem Eu não ficaria puto Essa é a escolha que vai ser feita É isso que a gente sabe É, não Vitinho Na realidade pra mim é Dorival ou Mano Conhecer a CBF Um dos dois vai Você já tá conformado, né É isso E assim Eu não acho ruim Não acho ruim mesmo Eu não acho que São treinadores ruins Incapazes Eu acho que nós temos Uma geração tão boa Que se a gente botar um cara ali Que não atrapalhe Ele vai mandar bem Exato, cara É essa parada Qualquer um consegue ser o técnico Da seleção brasileira Porque é o Brasil Só convocar direto Eu não entendo isso Gente, não conseguiu Caralho Mas eu acho que O melhor que a gente tem disponível É o Abel Ferreira Calma 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 É assim De nomes estrangeiros Tem dois nomes E aí um deles é o repudio Que é o Jorge Jesus Não dá Não dá Não tem como Não dá Não aceitável Fez um grande ano de 2019 Pelo Flamengo E acabou Desde então Ele morreu, gente Porra Ele morreu Ah, não dá pra levar A consideração do Benfica No Fernerbach Claro que dá, porra Tanto que a discussão Não, a discussão era Se existe Flamengo Sem Jorge Jesus Agora a discussão é Se existe Jorge Jesus Sem Flamengo É Porque com o Gabigol Bruno Henrique E Arrascaeta Eu também ganho Tá ligado Com todo respeito Cara, é assim Dorival gostou Dorival fez o que ninguém Conseguiu fazer no Flamengo Que é botar o Pedro e o Gabigol Pra jogar junto Então eu gosto da opção do Dorival Até por isso Ele encontra soluções E algumas coisas Que a galera não consegue encontrar Não é tão convencional É E eu acho ele menos Ser tranquilo Porque assim, a escola Do Mano Menezes É meio que a mesma coisa Do Tite Vai ser a mesma mesmo Talvez na hora H Ele não peide Como o Tite peidou Mas Mesmo aberto É, mas eu acho Ele mais retranqueiro Que o Tite até E ele é menos Ele é menos ousado Tite ousa mais Que o Mano Menezes ainda Mas eu não acho Que ele foi tão retranqueiro Que o Internacional Por exemplo Acho que ele tá se Vai Não vou usar reinventando Mas me surpreendendo Vai Quem merece um voto de confiança Agora O Abel Ferreira Pra mim é a primeira opção Tem que ser Indiscutível Assim, pra mim Ele só não iria pra seleção Se ele não quiser Não quer É Mas é porque eu acho Que de todos esses caras Ele é o que visivelmente Mais entende de futebol também Tipo ele falando Dando entrevista Ele é um puta De um técnico mesmo Que eu acho Que a gente Tem muito tempo Que a gente não tem Na seleção Um técnico Mas Também Vale dizer Do Abel Ferreira Isso aqui É criticado Por não jogar Um futebol bonito Sim Mas aí também Isso é uma discussão Que a gente meio que Teve por alto no grupo O futebol dessa seleção Foi bonito A gente caiu pra Croácia Então tipo assim Por que a gente quer Um futebol bonito também O futebol da Espanha Foi bonito Caiu pra uma roda Não foi bonito Não quero toque de bola Não quero Toque de bola Bela Não quero toque pra trás Isso não é bonito Não, mas era o mesmo futebol Que a galera Elogiava do Barcelona Só que a diferença Que o Barcelona Fazia gol Não é Não é o mesmo futebol Gente, peraí Só porque o Barcelona Não perdia a bola Só que o Barcelona Todo lance Estava em esta Ou o Messi Batendo pro gol Então, mas é isso Que eu tô dizendo A ideia Mas isso muda tudo Isso muda tudo Eu entendo que isso muda tudo Mas se você pega O técnico da Espanha E põe ele no Brasil A gente ganha a Copa É Ah, tudo bem Porque os jogadores Resolvem sozinhos, né Isso Não, mas esse estilo de jogo Funciona quando você tem Os jogadores, né Espanha não tem É isso, na verdade Espanha não tem Esses caras Mas eu acho que Também Importante falar Da parte psicológica Cara, inclusive Deixa eu falar um negócio Só antes da gente mudar Que é Fernando Diniz Seria capaz de meter 8x0 na Inglaterra E perder de 5x0 Pra Croácia Sim, é Por isso que o Fernando Diniz É o cara que eu não quero É É o que ele faz sempre Faz um jogo maravilhoso De um jogo horroroso Ele é muito inconsistente Mas eu acho que Essa questão psicológica Tem que levar em consideração também A pressão que é jogar Pela seleção brasileira Acho que é a maior pressão Do esporte mundial A seleção tem 5 títulos Sim, sim 230 milhões de pessoas Te assistindo Por isso que tem mais 2 nomes estrangeiros Que estão sendo sondados Que são sonhos impossíveis Tá, gente Ah, não vai rolar Mais o Guardiola Parece que sondaram ele E ele já não demonstrou Muito interesse Ah, eu acho maravilhoso Mais o Antielote Diz que Dizem, né Noticiaram Aí eu quero E o Antielote Pra mim Pra mim, assim Dos nomes estrangeiros É de longe a melhor opção Até pelo que ele fez No Real Madrid Com o Vini Com o Rodrigo Ele deu pra esses caras A chance de se tornar Protagonistas, cara Então assim Esse é Se você me dar um sonho maluco Do Gugu É o Antielote Sonho maluco Antielote Eu acho que ele Ele também é um técnico Mais simples, assim Tipo Principalmente se você comparar Com o Guardiola da vida Ele entende, Vitinho Que com o craque Você não ensina o craque A fazer jogada Você fala Craque, jogue Jogue aí É isso Ele dá Acho que Ele dá mais liberdade Pros caras Mais do que o Tite, até De soltar os caras Ele transformou o Benzema No melhor do mundo, porra Sim É, seria foda Mas o Guardiola O Guardiola nunca vai treinar Na seleção nenhuma no mundo Ele odeia a Copa do Mundo Você vê a entrevista dele Ele fica puto Quando os caras perguntam isso Ele não vai Ele disse no livro dele Da autobiografia dele Que ele adoraria ter treinado O Brasil no passado Passou Não quer mais Com o PCP Eu queria também, Guardiola É Porra, aí eu também queria Vamos fazer a mesma coisa Que a gente tá fazendo com o Tite E vamos fazer pros jogadores Porque assim Vamos pegar a convocação E vamos ver quem fica Quem sai Quem tem que se provar Ah, boa Bora Porque eu também acho Que tem que se Tem, ó Copa do Mundo É fim de ciclo Acabou o ciclo aqui É isso É, sai o treinador Sai os cupincha Exato É a turma dele, pô Então assim, ó Alisson, Ederson e o Everton Os três goleiros Pra mim os três ficam Mas a titularidade do Alisson Eu começo a questionar Porque assim O cara que não acerta Um lado na comparação de pênalti Puta que pariu, cara Acertou nada É, então Era o que falaram na transmissão, cara Ele tentou adivinhar Todos os pênaltis Ele tentou adivinhar É claro que Se você vai pensar Você fica no meio Ele pega um, pô É Porque eu acho que também O Alisson Ele é de uma escola de goleiro Ele é um goleiro, tipo Seguro Mas ele não é um goleiro Que faz milagre Que pega pênalti Que faz defesa Pênalti não Não é, cara Milagre ele é, porra Não, mas eu tô falando É óbvio que faz Ele é um dos melhores goleiros do mundo Mas a gente ficou muito mal acostumado Com goleiro na seleção Muito mal, tá ligado Cara, o ponto é O ponto é Eu acho que nós estamos Num nível tão alto De competição Entre os três goleiros Que o Alisson Ter a titularidade garantida É um exagero também Então o ponto é Ele tem que fazer parte do elenco Ele é um dos melhores goleiros do mundo Mas talvez Num jogo como esse A última substituição do Tite Poderia ser o Ederson Já que tava vendo Que é pros pênaltis Ou o Everton Que é mais pênalti ainda É isso aí Que ganhou uma olimpíada Pegando pênalti Sim, é E no Palmeiras Pega pênalti direto É um puta de um goleiro Mas não tem o que discutir Nesses três, né Não, os três ficam Ficam Pelo amor de Deus Não tem por que mexer aí Pô Galera, ó Sério Vamos botar o pé no chão aqui Todo mundo fez meme Falando Ah, o Cássio pegava Espero que seja brincadeira de vocês, gente Espero mesmo Tá maluco, gente Pelo amor de Deus Vamos parar um pouco, né O Cássio pegaria os pênaltis E tomaria mais três gols durante o jogo É isso aí É isso Não E se ele aguentasse chegar no final daquele jogo Não sei se o Cássio tem idade Pra jogar uma prorrogação E chegar vivo Aguenta, pai, goleiro Ah, goleiro tem Mas eu acho que também Tipo, uma coisa é o Cássio Pegar um pênalti, sei lá Do Ituano Outra coisa Do Modric Ah, mas o Modric Mas a Croácia é o Ituano Da Copa, porra É, mas assim É verdade, gente Pelo amor de Deus Eu concordo que eles são o Ituano da Copa Mas os caras A única coisa que eles sabem fazer é isso Pênalti E muito bem, tá ligado Ah, mas o Alisson ali Tem uns dois pênaltis Que se ele fica no meio, ele pega, mano Era só ficar no meio, cara Enfim, ó Laterais Danilo e Alexandro Pra mim eles ficam a princípio Mas tem 31 anos Então assim Fica com estrelinha Fica e vamos ver É, eu acho que essa é a região do campo Que o próximo técnico Mais tem que tentar testar Coisas diferentes E pra outros lugares, né Exato Então assim, pode manter Nos primeiros jogos aí os dois Testando Talvez não como titulares Mas no elenco Beleza Mas assim Daniel Alves nem vou discutir, tá Vai embora Pelo amor de Deus Morre Nem pra essa Vai tomar no cu Alex Telles Pra mim é um cara Que tem que suar a camisa Pra ficar Porque ele tem 29 anos Mas o Arana Pra mim é o dono da vaga Por favor É isso E infelizmente Lesionou também Se tivesse jogado Talvez a história seria outra Porque a gente teria mais opções ali Onde a gente sofreu Não, Danilo não precisava Ter começado Na lateral esquerda, né O jogo Sim, é E aí no final do jogo A gente ia ter mais um cara Pra entrar e tal Mas Exatamente Limpo, né Mas não sei, cara Ele não é também Desses todos Ele não é tão bom Tecnicamente Não, ele briga pela vaga Mas tem que suar a camisa Esse é o ponto Sua camisa, cara Sim Se mostra aí Porque assim Não tem vaga garantida Pra ficar, não Militão e Marquinhos Dupla de zaga Titular a partir de agora É isso É isso Então na próxima Copa Tiago Silva sai Porque vai ter quase 42 Na próxima Copa Lamento o único Que tá jogando uma bola do caralho Muito obrigado Por todo o serviço prestado É, porra E de verdade, cara Coitado do Tiago Silva Porque o Tiago Silva Perdeu três Copas Ele é o maior zagueiro da seleção Da história da seleção É isso Quatro Copas Ele tava em 2010 também Ele também tá Mas assim Nessas últimas três, né Ele não joga 2014 Porque tomou um cartão idiota 2018 Fez uma Copa excelente Não foi culpa dele Jogou muito Essa agora, cara O Tiago Silva Fez uma Copa do Mundo impecável Eu não vi ele fazer uma falta Ele não tomou nenhum cartão Ele não errou nada Ele não fez nada de errado Ele foi Realmente, gente Ó, apelido dele de monstro É o apelido mais merecido Porque ele é um monstro Absurdo Ele é um monstro de jogador Absurdo Absurdo E assim, obrigado Puta carreira Que ele sai com uma puta carreira, cara Sim Sem dúvida nenhuma Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar Na minha vida inteira Sim Tem o maior da seleção Disparado Ah, eu acho que assim Tem muita gente aí, né Porra Quem viu o Lúcio e o Juan também Que foi uma dupla de zaga incrível Porra Foda É difícil, cara Falar o maior da história da seleção É difícil Mas a geração dele é o maior Tem muita gente foda É o daí É, não Dessa geração Mas é triste ver um cara tão bom Que não cometeu erros, né E ainda assim não adianta, né Que ele não ganhou E tipo, não é culpa dele Ele fez o que ele podia fazer O Bremer, pra mim Ele é um caso tipo o Alex Telles Fica a princípio Mas precisa jogar Tem que jogar Não jogou? É, e aí A gente não viu muito dele jogando É, não jogou Dois jogos, basicamente Que a gente viu Então assim, ele fica na lista Dos potenciais convocáveis Tipo, ah, pode chamar o Bremer Pode não chamar também Tudo bem Mas tem 25 anos só A zaga É, do Brasil É muito Tem muito nome Muito Nisso aí a gente tá bem, né Tamo bem, tamo bem E assim Vamos pro meio campo Bruno Guimarães Cara, foda-se o jogo contra Camarões Tem que ficar Dos melhores que a gente tem 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 que ficar Tem que ficar E é pra ser titular, na verdade E isso Porque ele é diferente E é o, por exemplo O Paquetá fez uma péssima Copa do Mundo Já falamos mais dele aqui O Bruno Guimarães Que a gente conhece Né, da Premier League e tal Faria aquela função E pra aquela função Exatamente Pra função de segundo volante Desculpa o Paquetá Não é a tua Tite te botou ali Porque ele gosta muito de você Porque você jogou pra caralho No ciclo, etc Botou Mas não é a tua Você joga mais pra frente Não é Paquetá jogar ali O Tite tem que ter escolhido Ou era Paquetá ou era Vini É Se o Vini entra O Paquetá sai Não, e aí muda o esquema É outro tipo de jogador Muda o esquema E aí o Tite não teve coragem De mudar Enfim Casemiro Fica Tem 30 anos só Melhor volante do mundo Tem que ficar Não tem discussão Apesar da péssima partida Que ele fez Fez uma péssima partida Mas tinha crédito pra caralho Não tem o que falar Sim, é Mas ele, cara Ele não conseguiu ganhar Uma bola do Modric Sim Uma bola Mas pra carreira na seleção Pra mim não muda nada Sim Nada, gênio É gênio Gênio Fez uma Copa absurda também Fabinho também fica 29 anos só Ótimo volante É outro nível faz tempo Muito bom Tem que ficar no time É, Fred pra mim Tem que suar a camisa pra voltar Tem que ter uma geladeira Geladeira pro Fred, gente Geladeira não dá Ele não é tão velho Tem 29 Mas acho que é um desses Mais do que técnico Ele não é tão bom jogador Mas ele fazia o que o Tite queria Que um jogador fizesse Naquela posição E ele foi ganhando confiança Mas ele não é esse cara Mas não tá na melhor fase Da vida dele pro United É isso É o dos cupinches aí, Medano É Já vai Não tem porquê Paquetá Chegamos, hein Pra mim O de Paquetá tem 25 anos Jogou foi muita bola Nesse ciclo todo de Copa do Mundo E merece ficar Sim E é um jogador muito versátil Que você não acha em qualquer lugar Que faz várias funções Não tem o que se desfazer dele Apesar da Copa do Mundo Aquém do que ele pode dar É aquilo também, né Não jogou onde Onde deveria jogar É Jogou fora de posição Gente, assim Pra mim Paquetá ele é um injustiçado Nessa Copa, cara E teve seus bons momentos, hein Fez o gol dele contra a Coreia Deu assistência pro Neymar No golaço contra a Croácia É, ele jogou melhor Quando ele jogou mais agressivo Mas aí é foda Que a gente perde um pouco Da criação que precisa ali No meio, né Eu senti Nessa seleção um pouco Que faltou Ligação, cara Faltou um pouco de ligação Era muito A bola Ou a bola vai pela lateral E ela vai com qualidade pra frente Mas o nosso meio Faltava alguém Criativo ali, cara Que o Paquetá não conseguiu Fazer essa criação É, ele não conseguiu nem Nem reforçar a marcação E nem se apresentar Pra armário Faltou Faltou o Paulinho Faltou um Paulinho Exatamente É isso, cara Essa característica Que faltou O Paulinho Enfim Everton Ribeiro Gente, 33 anos Joga pra caralho Crack Mas não dá Muita gente nessa posição Que merece teste, cara Estão falando aqui de Scarpa Estão falando aqui do Rafael Veiga Estão falando de gente Que tá brilhando, cara Até acho que o Everton Ribeiro Demorou demais Pra ter as chances Que ele teve na seleção Injustiçado nessa Copa também Na Copa também Desde 2013 Ele já merece ser convocado Pra seleção E ele só foi Nesse ciclo do Tite O Everton Ribeiro É outro que parece Que o Tite só chamou Porque todo mundo queria Porque ele não confiou nele Em nenhum momento Gente, a verdade é Filipe Coutinho Não foi pra Copa E o Tite teve que botar Alguém no lugar dele Porque o Tite confia muito No Coutinho Mas não dava pra convocar E aí botou o Everton Ribeiro E não usou Triste Porque tinha momentos ali Que você falou Sentia que faltava ele Dava pra ele Dava pra ele Porra Quando o Rafinha Não rendeu Uma bolinha de fora da área No Coutinho Era gol Pô, quando o Rafinha Não rendeu Não rendeu A opção do Tite era Antony Que jogou bem na Copa Fez uma boa Copa até Boa Copa Ou mudar o esquema E botar o Everton Ribeiro Pra botar uma armadura A mais vindo de trás E não o cara Ficar afundado lá na ponta O Everton Ribeiro Não teve chance Nessa Copa E assim Perdeu o Everton Ribeiro Desculpa, cara Não é culpa sua Você fez nada de errado Mas tem muita gente Pra posição, mano Não dá Não tem o que fazer Tem que renovar E assim Ele deu muito azar O melhor momento Da carreira dele É esse, né Agora, assim Os últimos três anos Mas Não dá, cara E ele já é um cara Que merecia antes Talvez a Copa de 14 Ele pudesse ter ido Podia Se o Hulk foi, pô É E em 14 Ele jogava muito Pelo Cruzeiro De campeão brasileiro Mas já era, né O Bernard foi pra Copa, gente Enfim Triste demais Atacantes Vamos pros atacantes Pros nove atacantes do Tite Neymar Por favor Reconsidere, Neymar Reconsidere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Não, acho que vai ser igual ao Messi, cara Vai ser igual ao Messi Fala que para Fala que para Na hora que vai chegando Ele não consegue Ele não consegue ficar longe Eu acho também Que nem só não conseguir ficar longe Esse papo que ele começou a falar De Ah, essa é a minha última Copa e tal É pra fugir da responsabilidade, né É pra não ser criticado Mas, ô Tem que elogiar a postura dele No pós-Copa aqui Cara, tudo que ele tem feito Não sei se vocês têm acompanhado As mensagens que ele mandou Pros jogador Que ele compartilhou Muito foda A cartinha aberta pro Tite Cara, demonstra uma maturidade De Neymar plena Adulto, né Não de Neymar Júnior mais É Mas eu acho que é nesse sentido Tipo, na última Copa Ficou um peso muito grande Em cima dele, né Porque ele não jogou tão bem Jogou mal Não, a última Copa foi terrível dele Péssima Muito abaixo Nessa, não tem como falar mal do Neymar Jogou muito, cara Então, não vai existir esse peso, sabe Tudo que ele podia fazer, ele fez Ele literalmente tem Três jogos Inclusive, ele resolveu O jogo contra a Croácia Ele resolveu Tá resolvido Resolveu Sim Ele resolveu Ele é o gênio Do nosso time A gente falou tanto do Mbappé Do Messi O nosso time também tinha um gênio E ele resolveu o jogo, cara De uma forma genial, né No ponto de um golaço Não, ele percebeu Que o Liva Kovic Ia pegar todo o chute na cara Então ele precisou Driblou o cara duas vezes No mesmo lance Driblou e empurrou pra dentro Gênio, cara Assim, Neymar Reconsidere A gente precisa de você Porque sem você Dá pra ganhar a Copa? Dá Mas com você é mais fácil, pô Esse papo De que surgiu aí A galera comemorando Quando ele machucou E que não sei o que Cara, a gente precisou Do Neymar nessa Copa A gente precisa dele Desde 2010, né A gente tá precisando dele Não sei se vocês estão ligados aí Não, ele assumiu Ele assumiu, cara Talvez a missão mais difícil Que eu já vi um jogador De seleção brasileira assumir A gente teve uma Intressafra De geração Que foi a geração Do Kaká Do Adriano Do Robinho Que morreu Muito cedo Precocemente Esses caras não Cara, o Neymar assumiu a seleção Com 18 anos, cara Em 2010 E ele tá aí até hoje Ele precisou Tirando Tirando 2018 Todas as vezes Que a gente precisou dele Ele entregou E em 2018 Ele só não entregou Ele também tava fudido E já veio pra Copa lesionada Eu tava vendo Lances do Brasil De 2012 Todas as seleções Que o Brasil teve Desde então Até chegar no Tite O Neymar teve Do lado dele Na seleção Ganso André Balada Alexandre Pato Hulk Bernard Lucas Moura Ele passou por gerações De jogador Kaká 2012 Kaká tava voltando Pra seleção Jogando bem Oscar Cara, o Neymar teve Todo mundo lá dele Aí chegou a geração Do Felipe Coutinho Do Douglas Costa Do William E aí Você vê agora Ele com o Vini Júnior Com o Anthony Com o Rodrigo Cara, eu quero ver ele Com o Hendrick Em 2026, porra Eu quero ver ele Passar Porque assim Ele é atemporal, mano É isso, é E de novo Não surgiu um cara Que nem o Neymar Desde que ele surgiu E não vai surgir Até 2026 Não vai O Hendrick promete Mas assim Não tem que jogar no Hendrick A mesma resposta Que nós jogamos no Neymar É, mas assim Por mais que a gente Esteja desesperançoso E tal É muito triste a derrota Do jeito que foi A tendência É que a gente seja Cada vez melhor, né Não apaga o trampo Não apaga o trampo Do Tite Inclusive é o que a gente Fala aqui Tite fez um trampo Espetacular com a seleção Cagou no pau na Copa do Mundo Mas todo o resto Pô, melhor campanha Da história da eliminatória, gente Meu Deus Essa seleção brasileira Quando a gente acreditou No X aqui Não foi à toa, mano Porra Não dá pra apagar O que a gente viu De jogo bom A gente se iludiu E com razão Eu me iludiria de novo Com a seleção É, e assim É meio difícil não se iludir É meio difícil Não ter um pouco De salto alto E eu acho que a seleção Teve E tem que ter A gente teve A gente teve como torcedor E tem que ter E não tem como não ter Assim Porque eu acho que Quando o Brasil Entra com reserva Contra Camarões E tira vários O pé, né Tira o pé E os titulares Contra a Coreia Depois de fazer quatro Você tá mostrando ali Que você tem um pensamento De eu sou o superior Sim, sabe Tem um salto alto ali No time mesmo Na seleção E não sei Talvez a gente tenha se fodido Por conta disso Mas como que não tem Tendo esse monte de cara Como que você não tem Um salto alto Tem que ter Se a Espanha tem Com o time que eles tem lá Por que a gente não pode ter Com o Brasil, cara É claro que tem que ter Cara, a gente tem que impor O próprio respeito, cara Essa é a verdade Não é um salto alto Pelo salto alto É reconhecer que, cara Nós somos melhores sim, cara Onde jogam nossos jogadores Onde jogam os caras Ah, mano, futebol Tudo pode acontecer Pode, Santo André Chegou na final da Copa do Brasil Pô, ganhou Mas é isso É o esperado Não é o esperado Um raio pode cair Num lugar Inclusive o raio não cai O vídeo Até o vídeo Que eu te mandei No Instagram No Modric Falando com o Rodrigo Depois do Rodrigo É uma das coisas Mais bonitas Eu respeito muito o Modric Cara, eu adoro o Modric Como jogador Nunca foi o melhor do mundo Tá, de verdade Uma mentira Isso aí Ele merecia ganhar Mais o melhor do mundo Esse ano Do que quando ele ganhou Mas enfim Não merecia Não, não merecia Então Nesse ano ele não merece Mas esse ele merece Mais do que o que ele ganhou Você transformou com um absurdo Enfim Vini Júnior Fica Fica, né Fica e tem que ficar Cada vez mais Por que a gente está Discutindo isso Ó, Anthony Pra mim Fica e é titular Da ponta direita No Rafinha Perdeu a vaga Pra mim Rafinha tem que suar a camisa Pra ficar O Chave fudeu o Rafinha Né, cara A realidade é essa Que ele pôs o moleque No banco Ele entrou sem ritmo Na Copa E acho que ele sentiu Muito mais essa pressão Por conta disso Pô, ele fez um grande jogo Contra a Coreia Mas cara Assim, tem que suar a camisa Rafinha Pra mostrar que você pode ficar, mano Porque também é uma posição Com muito candidato, cara Na ponta direita Tem muita gente querendo jogar ali É, o próprio Rodrigo Pode jogar ali Então assim Não tem que ter vaga garantida, não É, Rodrigo fica Eu acho que seria Eu acho que seria o ideal também Jogar o Rodrigo ali Com o Vini na esquerda Eu acho que ia ser É Já tem uma sinergia bacana Rodrigo tem que ficar Richardson tem que ficar Ídolo pra caralho Tem que ficar Pedro fica pra competir Pela camisa 9 Tem que ficar Tem tudo pra virar o 9 Nos próximos anos, inclusive A gente sabe do potencial do Pedro Jesus Pelo amor de Deus Não, vai embora Cara, não, não O que eu ia falar aqui Não sei se Tô tão seguro Nesse vai embora, não Calma, vamos Vamos dizer aqui Vamos dizer aqui, Vitinho Assim, ó Eu acho que Jesus Pelo que ele faz no clube Ele merece ficar no radar Pelo que ele fez Na seleção brasileira Nos últimos 5 anos Ele tem que sair Então é difícil, cara É Mas assim Eu acho que Ele tem que ser testado Em outras formações também Se for pra levar ele Ele tem que ser testado Do jeito que ele joga no ar Ele não pode colocar ele pra jogar lá Igual o Richarlison joga Não é o jeito dele jogar Não, tanto que pra mim O Martinelli fica Tem que ficar É um jogador que mostrou Entra bem O Martinelli fica E é jogador pra ser chave Na próxima fase da seleção brasileira Como Não sei se como titular Mas como opção pelo menos Pra entrar no lugar do Vini Quando o Vini cansar E etc Ele é puta opção Ele pode ser um motivo Pra recuperar o Jesus Pela seleção Usando o entrosamento dos dois Mas pra mim, Vitinho O Jesus Ele já teve muita chance, mano Teve muita, cara Não é como se tipo Fosse igual o Everton Ribeiro Que nossa Levou aí uma vez Cara, ele foi em todo o ciclo do Tite Ele nunca convenceu, mano Nunca Não, no começo convenceu No 2016 convenceu Eu ia falar que agora Até 2018 O Gabriel Jesus Era muito discutível Já não chegou na Copa É 18 a galera queria o Firmino Lembra, Vitinho? Não, eu lembro que queria Mas esse papo de querer o Firmino Ele foi mais durante a Copa Não Do que antes Antes Cara, o Gabriel Jesus Ele era o artilheiro da era Tite Sim, mas até 2017 17 pra frente Todos os amistosos que a seleção fez Ele não jogou nada E a galera já tava pedindo Porque o Firmino tava voando pelo Liverpool Que foi pra final com o Real Madrid Aquelas champas e o caramba E o Jesus nada, mano É, mas a real, real É que eu queria ver a seleção Com menos atacantes, cara Eu acho que no final da... Então, mas é aí que tá Como tem muita opção Talvez o Jesus tenha que rodar por isso, Vitinho Não porque ele não mereça Mas porque ele já teve muita chance E o Brasil tem que dar espaço pra novidade Tem que renovar, mano Ainda mais pensando que agora O Henry que entra nesse bolo aí, né Gabigol tem que voltar, gente Tem que voltar Cara, não tem possibilidade Do Gabigol ficar fora da seleção No primeiro amistoso que tiver Ele tem que tá, mano Cara, e assim, de verdade Do fundo do meu coração, assim Eu preferi o Gabigol Entrando nesse jogo Do que o Pedro, por exemplo Preferi o Gabigol Cara, eu não sei dizer isso, Vitinho Eu acho que o Pedro É mais jogador que o Gabigol Mas o ponto é Não, com toda certeza O Pedro é muito mais jogador Que o Gabigol O ponto é Mas o Gabigol não tem 20 anos, mano A gente já viu Que o esquema do Tite não funcionou Precisa mudar alguma coisa, cara Sim É, e de repente Um time talvez com Não Gabigol e Pedro Mas dois atacantes Do jeito que o Flamengo joga Por exemplo Se o Dorival for o técnico Por que não Gabigol e Pedro? Esse é o meu ponto Porque não Em algum momento do jogo Porque não Gabigol e Pedro Mas você entende que pode ser Rodrigo e Pedro? Sim No mesmo jeito que o Flamengo joga Sim, pode funcionar Não tenho nada contra isso Acho que Principalmente Sabendo o tanto de talento Que a gente tem A gente tem que abrir o leque, mano E é isso Sim Então assim, pra mim De atacantes Rafinha e Jesus Pela Copa Vão ter que suar a camisa, mano Vão ter que suar É, o Rafinha Eu fico preocupado com ele Até além da seleção Eu tenho uma preocupação Com a carreira dele em si, né Porque ele Tá num ambiente em que O técnico não gosta Tanto dele Parece que não Acredita no futebol dele Ele fez uma Copa do Mundo Muito abaixo Que reforça o argumento Do Xavi, né Então não sei nem se ele vai ter Visibilidade pra ir pra seleção Se ele for banco do Barcelona Em algum momento ele sai de lá Vai pra um time menor E aí as chances dele Vão ser cada vez menores É, enfim Eu não sei se hoje em dia Tem isso de estar em um time menor A sua chance é menor, não, cara Não acho que tenha O Tite não tinha E eu acho que é até melhor Se ele sair do Ou o Xavi realmente Começar da oportunidade Ou ele sair do Barça E ir pra um time Que ele vai ter a oportunidade Mas é muito cedo ainda Pra falar disso, cara Tem muita coisa Pra rolar desse Barça Acho que é cedo E assim, acho que Imediatamente, assim Pensando em amistosos De, sei lá, janeiro Fevereiro do Brasil Ele pode pintar na lista Mas o Anthony tem que ser o titular Por favor Pela Copa que fez Merece, cara Eu nem sei se a gente Precisa jogar nesse esquema Com dois pontos Um de cada lado Talvez até isso Tenha que mudar, tá ligado? Mas não usar esses talentos De alguma forma É difícil Tem que usar Não tem jeito E assim, a tendência É que, por exemplo Vinícius e Rodrigo Cara, esses caras Em 2026 Eles vão ser Briga pra melhor jogador do mundo Também acho É isso que a gente espera deles Espera muito deles Essa expectativa em cima deles A tendência É que em 2026 A gente tenha, tipo Não é isso Mas três Neymar No sentido de, tipo Três jogadores Que a gente pode contar, tá ligado? Eles não são tão bons Contra o Neymar Eles não são tão bons Contra o Neymar Mas é mais nesse piso Que eles não tem agora De ser, tipo assim Ok, eu decido o jogo também Dá a bola Eu não sei dizer Se o Vini Jr. não pode chegar No nível do Neymar, por exemplo Nem o Rodrigo Não sei dizer Mas vamos devagar Vamos com calma Calma Mas eu estou pra entender O Neymar permanece Esse é o ponto, entendeu? É isso Não precisamos de outro Neymar Já temos o Neymar O Neymar vai ter 34 anos No mestre Tá fazendo uma Copa A melhor Copa da vida dele Com 35, cara É, o Modric Não precisa nem falar aqui, né? Pelo amor de Deus O cara jogou duas prorrogações seguidas E eu acho que ele aguentava jogar Mais um jogo agora O Aristeu aí com 80 anos jogando Tá nem aí pra nada Mas eu acho que É porque em 2002 a gente ganhou E a gente tinha dois caras Pra decidir, tá ligado? Eu acho que talvez isso É uma coisa que ninguém tem Dois caras Que você pode dar a bola A qualquer momento O cara acaba com o jogo Mas Vitinho Eu acho que a gente tinha Nessa Copa já Tite que não soube usar Só que o Tite tirou ele É O Vini e o Neymar Tinham ficar até o fim De todo o jogo, cara Você tá maluco Também acho E ele não Acho que em nenhum momento O Tite viu o Vinícius Como o segundo melhor Isso é real E ele era Ele é Ele é o melhor brasileiro Atividade na Europa, gente Até essa temporada Nessa temporada O Neymar tá arrebentando Mas até a passada O Vini é o melhor, cara Porra O Tite realmente Ele apostou Porque ele não teve criatividade Enfim Já falamos muito do Brasil, gente Vamos falar dos outros jogos Pra gente Chega Vamos falar mais rapidinho aqui Holanda 2 Argentina 2 Enfim Queria dizer que Não tô triste com a Copa Que a gente fez Tô triste pelo desfecho Decepcionado Como o Vitinho falou Mas acho que foi uma grande Copa do Brasil No geral Grande é exagero Foi uma boa Copa Perto de 2018 Muito melhor Time demonstrou muito mais potencial E a sensação que eu tô É que o Brasil É uma seleção em formação E não uma seleção pronta Então isso que me alegra E a gente A gente tem dificuldade disso aqui no Brasil A gente é muito imediatista E a gente não vê Construção de trabalho Tem que ganhar agora E foda-se E talvez Essa seleção tinha que ganhar agora Porque era a melhor seleção da Copa Também acho Também acho Mas a gente não Esse pensamento que você falou agora De construção Ele não existe na cabeça De nenhum torcedor do Brasil Não existe Não, meu ponto Eu tô olhando pelo Copa Meio cheio agora Não pelo meio vazio O que que sobrou pra gente? Pô, nós temos um puta time Nós somos uma de todos os jogadores Acho que 22 de 26 A gente quer que fique Por aí Então, cara A convocação foi muito boa Tudo é muito bom, cara O trabalho foi muito bem feito, cara Na Copa Na Copa, infelizmente O treinador O cocô na calça do Tite Pesou demais na cueca É isso Holanda 2 Argentina 2 Dia 9 de dezembro 4 da tarde Nos pênaltis Deus e Hermano 4x3 Com Messi convertendo Aliás, o Messi bateu o pênalti Inovação do Scaboni Pois é Olha aí Botou o Messi pra bater E o Lautaro fez o gol decisivo Pô, da mesma forma como ele fez certo De botar o Messi pra bater o primeiro Botar o Lautaro pra bater o último É uma maluquice Aquilo ali é Sporting Bet Fez pra ganhar uma grana Fez pra ganhar uma grana Caralho, não é possível, cara Mas assim Esse jogo comprovou pra mim Que esse negócio do melhor jogador Bater o último pênalti Tem que acabar Tem Gol, gabi-gol, cara Chega, cara O melhor bate o primeiro E foda-se, cara Porque o erro Ele pesa muito, cara Se o jogador erra Você se fode muito Pô, cara Ainda mais Não precisava nem ter sido o Neymar Ainda acho que precisava Mas Botar o Rodraigo, cara Não, foi sacanagem Na Copa Queimou o moleque Tipo, culpa nenhuma Do Rodraigo pra mim E também culpa nenhuma do Neymar E pra mim não é culpa nenhuma do Neymar Marquinhos, ó Marquinhos fez uma puta copa, gente Puta copa do Marquinhos, cara Errar um pênalti Batendo a trave Acontece, mano O Brasil não pode deixar Esse jogo Chegar nos pênaltis Não pode deixar É isso, né E os dois lances Que eliminaram o Brasil É meio que Entre aspas Culpa do Marquinhos Ele perde o pênalti Que a gente vai embora E a bola bate nele Ah, eu desvio Para com isso, Vitica Para com isso, Vitica Marquinhos é o nosso capitão A partir de agora Você tá maluco Eu entendo Mas se naquele momento do jogo O Marquinhos fosse abduzido Para uma nave alienígena A gente ganhava o jogo A bola era no número do gol Tá bom Se ele quanticamente Ficasse etéreo E a bola atravessasse ele É Se ele fosse a lice negra Se ele fosse o Visão É isso A lice negra Se fosse a Kit Pride Na zaga A gente ia ganhar Doha do Copa É isso Não pode Não pode falar de Pride Lá no Catar É verdade Molina abriu o placar O Messi, craque da Copa Até agora Fez mais um de pênalti Aliás, Messi Com certeza o craque da Copa Porque o Mbappé sumiu Contra a Inglaterra E o Messi apareceu Mais um jogo É isso Tá jogando demais A gente ainda abriu o 2x0 De bobo também Maravilhoso É, maravilhoso Chamando o Vangal de bobo Maravilhoso E o Egg Horse Fez dois no finzinho do jogo Para empatar e levar Para a prorrogação Mas o jogo emocionante Um deles Golaço ali Jogar de saiada Do toque no pé dele Na falta O segundo Aquilo foi indigente Com os 11 do segundo Do acréscimo do segundo tempo Era os 56 do segundo tempo Loucura E o Dumfries foi expulso Olhando apagar das luzes Não fez mudança nenhuma Para o jogo Vieram as cobranças de pênalti E aí a Argentina Passou por 4x3 É, jogão Jogo legal de ver Jogaço E assim A torcida da Argentina Isso é uma coisa Que eu até vi o André Hennin Falando no Twitter e tal A torcida da Argentina De mil a zero na brasileira É porque no Brasil Só vai os brancos Playboy, porra Cara Tá horror Quando eu via A torcida do Brasil Brasil Olê, olê, olê Eu falei Que porra é essa, cara Que porra É por isso que a gente tá perdendo Não tem como Os jogadores ali Eu acho que a CBS Tem que pegar a mancha verde A gaviões Botar É isso Botar dentro do avião E fazer o voo inteiro Com eles se matando Dentro do avião Pra eles chegarem puto lá Quem chegar vivo É a torcida do Brasil Torce Você faz o seguinte Você pega um cara da gaviões E um cara da mancha verde E bota eles com a camisa da União Cada um em um Dois em dois Bota eles no voo inteiro assim Com a camisa da União E deixa eles revoltados Pra chegar nos Estados Unidos Em 2026 Puto Chutando o cone Quebrando placa de bares É isso que eu quero Eles tá fazendo Chega no estádio É o terror Eu quero grito de UFC Quando o Anderson Silva lutava E a galera gritava Uh, vai morrer Vai morrer Uh, vai morrer Eu não quero Brasil Vai tocar no cu Na hora que o Messi Foi cobrar o primeiro pênalti Na disputa É a torcida Messi Messi Pô, isso é muito foda E não tem isso no Brasil Imagina se o Rodrigo Pega a bola E tem a torcida gritando Rodrigo Raio Rodraigo Raio Enfim Holanda 2 e Argentina 2 Já falamos, tá? Vamos passar Gente, vocês sabem Que a gente tem financiamento coletivo PicPay, Padrim, Patreon Vai lá Colabora Um real Tá bom Marrocos 1, Portugal 0 10 de dezembro, meio-dia Milagre marroquino no Catar Em Neziri E voou 74 metros de altura Pra fazer o gol que garante A primeira seleção africana Na história da semifinal Da Copa do Mundo Foda Golaço e falha Bisonha do goleiro de Portugal Nossa, ele tava olhando Pra onde? Tava achando que ele tava Sozinho na área Ele falou E esse goleiro super elogiado Joga, tá ligado? Não sei Mas que ele seja o Cristiano Ronaldo Eu não consigo ver como um erro Tão mal que ele tá nessa temporada Tudo bem Mas tem que estar aí Tem que estar em campo Eu acho que devia estar assim Tem que estar em campo Tem que estar em campo É o cara E assim Por que ele botou O Cristiano Ronaldo Depois de 5 minutos Do segundo tempo? Por que ele não voltou No intervalo com ele? Pô, ele deixou o jogo começar E falou Pô, vou botar o Cristiano Ronaldo Gastou um tempo De substituição Pois é Mas assim A gente tá vendo Nessa Copa do Mundo Quão difícil é Ainda no futebol Jogar contra time retrancado E o quanto que dá resultado retranca É, mas assim Vocês não acham também Que essa Copa do Mundo Tá difícil da galera Confirmar favoritismo? Puta que pariu, mano É, mas eu acho Que é a comprovação disso No futebol Se você funciona Taticamente E fisicamente Você ganha de qualquer um Ah, não sei É isso assim Se você é organizado E você aguenta correr o jogo todo Você ganha de qualquer um Organizado de que jeito? Marie Kondo Não Dobrando camisa Enrolando na gaveta Não, não Eu acho que O time de Marrocos É organizado taticamente Se os caras Tem muito jogador Que joga na roca Uniforme Tudo organizadinho ali Dobradinho Eles sabem Marcar direito A própria Posicionamento do jogador Essa parte tática mesmo Sabe De saber aonde jogar Se você tem isso E o físico Pô, você vai Mano, se o time de Senegal Que joga pra frente Não jogasse pra frente Tava na semifinal aí Agora Gente, entendo Porém acho que Essas quartas de final aí Porra, todo mundo me decepcionou A verdade é essa Essa é a Copa da decepção Todos os times Portugal assim Decepcionante Pelo amor de Deus O Fernando Santos É um treinador burro Burro Muito burro Burro Talvez uma das pessoas Tirar o treinador Das pessoas mais burras Do planeta Terra Que isso? Porra, mano Cara, o Rafael Leão Tem sido reserva A Copa inteira Se ele tem meia hora De jogo de Copa É muito Somando todos os jogos É verdade E três golpes Meia hora O cara top 20 Ballon d'Or lá, mano E o cara tá no banco Na Copa do Mundo Pra jogar o João Félix Que jogou bem Mas porra Não merecia nem tá em campo É Porra, mano Vai se fuder, cara Enfim, Inglaterra 1 França 0, não Inglaterra 1 França 2 Porra No mesmo dia 10 de dezembro 4 da tarde Golaço do Tio Ameni E o cabecinha do Giroud Dão mais uma semifinal Pra França Enquanto o Harry Kane Acertou um pênalti E perdeu outro A Inglaterra foi tão melhor No jogo, né Muito Tão melhor Muito melhor Mas aí Não existe meritocracia Gente, não, não, não Peraí, peraí Você tem uma coisa Se o Harry Kane já faz bem Perdeu o pênalti É Se tem uma coisa Se o Harry Kane já faz bem É pipoca na hora H, gente Porra É isso Isso é tradição do país Pô, eu acho impressionante Como o Harry Kane conseguiu Construir essa Pô, ele é um ícone Da pipoca, né É tipo assim Ele é histórico, cara O quanto que ele representa O sentimento de pipocar Eu não consigo explicar Nenhum outro jogador Se representa isso Nenhum outro jogador Pipoca De novo o Peire Cara, enfim E o Mbappé sumido no jogo Sumido É, sumiu Sumiu Acho que ele descansou Se poupou pra CM? Se poupou Ele se colocou na reserva Esse Mbappé desse jogo Marcando ele é foda Porra, cara E o Maguire Que até quando joga direitinho Faz merda, né A bola do gol Desvia na cabeça dele E puta que pariu É, sim Foi quase que ele fez Um gol de cabeça Quase no pé da trave, mano Puta que pariu Enfim O melhor jogo até agora Da Copa foi esse Foi Melhor jogo da Copa Concordo também Tecnicamente e de clima De atmosfera, né Foi o jogo mais legal de assistir, cara E de maior nível também Nível de qualidade do jogo extremo Muito bom Foi o primeiro jogo que foi, assim Claro que é a Inglaterra Mas favorito contra favorito, né É Possível contra um Não, o primeiro é o único, né Porque vai ser Marrocos e Croácia na final É isso que eu ia falar aqui agora Jogando desse Não sei se a França passa de Marrocos, não Então, vamos já comentar Tem caneca do Pelada no Magic Box, você sabe Mas Que esperada as semifinais 13 de dezembro, terça-feira, às quatro da tarde Tem Argentina e Croácia 14 de dezembro, às quatro da tarde Tem França e Marrocos Argentina e Croácia, mãe Dani Vitinho O que vocês acham? Cara, eu acho que a Croácia não tem físico Pra jogar mais um jogo Com os jogadores velhos que eles têm Tendo vindo de duas prorrogações, sabe Na moral, eu acho que a seleção mais parecida Com a Arábia Saudita nessa Copa do Mundo É a Croácia Também acho, eu também acho Mas Eu acho Que essa é a Copa da Argentina E do Messi, assim Eu também acho Até porque agora é mata-mata, cara Agora é O Messi faz a Copa da vida dele mesmo, né, cara O Messi vai jogar Pra arraigaçar esse jogo E assim, a Argentina tem o jogador mais decisivo Dessa Copa, que é o Messi E no melhor momento dele Na Argentina, assim Tipo, é absurdo Não, o Messi Eu li um adjetivo pro Messi Que realmente colabora, né O Messi está maradoneando nessa Copa E é realmente impressionante, cara Eu não fico feliz se o Messi ganhar a Copa Mas eu acho que pra carreira dele é bonito Saber que o cara ganhou Legal, assim Acho que é o que coroa a carreira do maior jogador desse século Teria sido muito histórico Se Portugal conseguisse chegar na final Pra gente ter uma final Messi-CR7 na última Copa do Rio Sabe o que seria melhor que isso? Uma disputa de terceiro e quarto Entre Messi e CR7 Isso seria legal Porra, com nenhum dos dois jogando nada, né Quem faz gol É, puta Zero a zero Pênaltis Zero a zero Pênaltis, os dois erram Os dois erram Imagina que maravilhoso Delícia Mas, enfim Eu realmente acho que, né Nem precisa falar, né Argentina e França são favoritos pra chegar na final Não tem nem o que dizer Mas a final vai ser Croácia e Marrocos Cara, eu acho que pela Copa que França e Argentina fazem A gente não oscila muito Apesar do Messi Que não oscilou nada Que tá bem Só numa crescente a Copa toda A gente não oscila muito E pipoca também, né Pô, tá com 2x0 contra a Holanda Deixar o 2x2 acontecer Pipocada E a França tomou gol em todos os jogos da Copa, cara Todos Então, é isso A defesa da França é muito frágil E todas as vezes que eles precisaram enfrentar um adversário realmente forte, né Então, mas Marrocos não é realmente forte, né É Então, mas será que não? Porque eu fico nessa dúvida aqui Talvez não seja forte do jeito que a gente acha Mas a Copa que Marrocos faz é melhor do que a Dinamarca, por exemplo A Dinamarca fez um jogo Sim Pau-pau com a França ali Então, não sei, cara Acho que vai ser um jogo duro Real, assim Porque Marrocos, sem dúvida nenhuma, é a seleção com mais vontade de ganhar essa Copa Sim E vai ser muito difícil fazer gol, assim É porque se a França passa, é 1x0 Não vai ser um jogo com muito gol Eu acho que se passar com 2x0, eles começam a tirar jogador, poupar pra final Então, não deve ser muito elástico o placar também, não Beleza, gente É isso, então Mais um programa que não vamos ler cartinha nem comer trouxa Desculpa, mas é isso Estamos em depressão, vocês têm que entender É, pô, hashtag putinho da comédia E lá, pergunta da semana Quem deve treinar a seleção brasileira Após a Eratite, que já saiu, já não sei o que saiu Então, deixa aí nos comentrouxas Lá, pergunta da semana Que no final da Copa a gente vê se lê aí um compilado de coisas Eu não sei Mas tá aí Pra vocês interagirem com a gente Beleza, gente? Imagina, porra Fabinho, Fred e Casimiro Valeu, gente Um beijo que a gente Fiquei com Deus E até o próximo programa falando sobre as semifinais da Copa do Mundo Um beijo, gente Valeu, alegria Valeu, alegria Nossos colaboradores Sim, Testostinha Chegando proquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor É hora de a gente mandar os abraços pra todo mundo Que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado Novembro de 2022, Vitor É isso, Testosta Manda bala pra esses abraços Pra galera que colaborou em novembro de 2022 Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Aline Aparecida Matias Alan Dias Anderson Carteiro Gato André Schlemper André Stable Bruno Silva Mota Bruno Counterfreak Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Caio Mandolese Charles Souza Lima Miller Cláudia Bigoto Concilio Silva Danilo Rodrigues de Pá Doadiego Santos Edicardo Santana Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Elisnei Menezes de Oliveira Everton Cândido dos Santos Evilásio Júlio Fernando Coste Neves Flávio Vieira Sina Sonalho Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Macedo Guilherme Osa Hugo Souza Ilídio Júnior Portugues Ael Peuxim Peixim aliás João Vitor Santos Barosa José Luiz Tafarel Júlio Macoge Carina Lopes Leonardo Souza Letícia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Nascimento Marcelo Cabral Marcos da Futura Importados Marcos Lima Matheus Berlandi Maurílio Rezende Natália Cuxarlon Pedro Bonisfácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Tiago Oliveira Martins Costa Luz Vander Alvas Vander Vila Nova Vitor Alves Maura Vitor Sandrin Bilhato Vinícius de Oliveira Souza Vinícius Dourado Vinícius Renan Glauerman Moreira Vitor Augusto Ravier Vitor Madureira Vitor Mota Viguerelli Wani Long Rodrigues da Silva Wesley Souza William Rogério da Silva Tiago Lins Leandro Borges André Silva Leonardo Lacmanetti Bruno Monteiro Felipe Boquete de Oliveira Braga Bruno Macedo Arthur Azevedo Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Felipe Artemio Show Tem Gabriel Conte Gerson Alves de Souza Igor Ferreira Jonathan Ferreira Brito Leandro Lopes Lucas Penetra Rafael Camargo Conioche da Silva Rafael Matis de Moraes Rodrigo Oliveira Porto Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncalis Vinícius Cunha da Silveira Gabriel Garcia Chaves E Davila Cerda É isso aí Testosta Muito obrigado a todos vocês Que colaboraram em novembro de 2022 Com qualquer valor que seja A partir de um real Muito obrigado do fundo do coração Por acreditarem no projeto da minha vida Que é o Peladranete Eu amo vocês Um beijo Um beijo Um beijo E até mês que vem galera Obrigado Valeu Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testostirinha Show Começou galera Mais um Testostirinha Show Brasil Uou E aí que uma beleza? Beleza Belezinha Mais uma surpresa pra mim Minha voz sair de novo? É Surpresa sempre Tá difícil Então vamos definir a ordem do programa de hoje Com tanta coleta Peraí A ordem de hoje não é isso Essa é a categoria já A ordem de hoje Gostei também O Vitinho é o primeiro Aí O segundo é o Vidande Aí Terceiro é o Maidana Poucas palavras Poucas ideias irmão A primeira que tem ideia do programa de hoje Que eu já rodei a roleta é Eu quero o nome de uma cidade Sem a letra A Do Brasil hein Tô louco Vai Vitinho Caralho Cidade sem a letra A É Ó em homenagem a cidade que no dia 12 de dezembro Que é o dia da gravação Tá fazendo aniversário Belo Horizonte Olha aí Boa Vai Vidande É Caralho É difícil hein Muito nome de santo né E aí santo tem Muito lândia também né Difícil O ar ele é forte É Rio Preto Olha aí Peraí Vou checar o ar aqui hein Ai Eu vou me fuder Deve ter Não é possível O nome da cidade é São José do Rio Preto Ah Mas vamos ver se não tem uma cidade chamada Rio Preto Ah mas tem um em Minas Gerais Rio Preto e Minas Gerais Tem aqui ó Que eu acabei de falar Safado Boa Vai Vidande Uma parada em lê me dê um alô a plateia Boa A plateia tem a Brincadeira Mais uma rodada Vai Vitinho Ah E tu Boa Muito bom Olha aí Vai Vidande É Porto Seguro Olha aí Boa Vai Vidande E no trevo de morrinhos chorando igual criança Lá Morrinhos Não é possível Mais uma rodada Vai Vitinho Caralho cara É muito difícil essa porra Viado Tô ouvindo teclados Tô ouvindo teclados Hum Canalha Canalha Pô Em homenagem ao Grande América Que não é o América Mineiro Natal Teófilo Tônico Ô louco Achei que você ia meter um Natal Aí Vai Vidande É Puta que pariu hein Socorro Tá pedindo ajuda Que que é isso Aí é o nome de uma enfermeira É É o nome de uma cidade sim É Vai Vidande É o nome da música né De São Paulo a Belém Boa Mas Belém do Pará tem Faz uma rodada Vai Vitinho Você me deu uma ideia aí Com Belém né Betim Boa Vai Vidande É Cidade em sua homenagem Teu Sosvirinha Mogi Mirim Olha aí Vai Maidanda Aí Aí complicou né Difícil cara Teresópolis Boa Aí Mais uma rodada Vai Vidinho Caralho Porra Eu só consigo ficar em Minas Gerais Não consigo sair de Minas Gerais Tá bom Que eu lembrei de uma de Minas aí Que não tem Caralho cara Então fala aí Porque eu já não sei Pau do Pará Errou Vai Vidande Puta cara Ah Uma cidade perto de Ribeiro Preto Que eu gosto muito Brodowski Boa Aí é Rússia Aí não é Brasil Cara Parece Rússia Cidade do Cândido Portinário Olha aí Cândido Vai Maidanda Ouro Preto Boa demais Olha filha da puta Eu vou continuar nessa categoria Vidinho Tudo bem Ai Lascou Tô de Colônia Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Vai Vidande Tomei um gole de água aqui Lembrei de Bebedouro Nossa Vai Maidanda Achei esse seu gole muito bonito Bonito Bom demais Mais uma rodada Vai Vidande É Birigui Vai Maidanda Eu já falei Teresópolis Petrópolis Tá bom Mais uma rodada Vai Vidande Caralho Hoje tá foda É Porra É Competitivo Ranquear Tem que subir o elo Dois córregos Porra É isso Brasil Não é possível que isso aí existe Existe perto de Jaú Fui muito pra dois córregos Tomar sorvete Vai Maidanda Ourinhos Boa Oh não Cara Entrada de São Paulo Ali ó Mais uma rodada Vai Vidande Puta que pariu Cara Caralho Agora tá difícil hein Aqui a região de Araraquora Tudo tem A mano Inclusive Araraquora tem A pra caralho Eu acho que já foi Todas as cidades que não tem A Do Brasil Do Brasil Não errei Mas eu não sei Vai Maidanda Isso me complicou também né Peraí Vai vir Ó Mentalizei Veio aqui Não veio A gente falou todas Errou Eu lembrei de uma agora Lembrei de Lins Ai Porra Limeira tem A Tá bom Tem Niterói Recife Puta Recife Não é possível Eu tentando pensar em Nordeste Não via nenhuma Olha parabéns hein Acho que todos perdemos É isso Todos perdemos Que maravilha Todos perdemos Mas foi legal Foi um grande Um grande Foi no Brasil Foi bonito O professor de geografia Ouvindo isso aqui Deve tá tremendo Nossa Tá orgulhoso Orgulhoso Pô gente De cabeça Você lembrou tantos de cidades Cidades que ninguém se importa Todas cidades horrorosas Horríveis Eu puxei Tio Flotone aqui Pelo amor de Deus Cidades péssimas Mas quem vive lá Tudo um povo arrombado Não tô brincando Não tô brincando Vou canjear muita briga De uma vez só Amo você Censura Beijo Amo você Tá bom gente É isso aí Então chegamos ao fim Do programa de hoje Um beijo Tchau pessoal Valeu Valeu Tchau 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 Tchau